Bem galera, estamos de volta aí. Teorema de hoje já viu, já viu? Então beleza, agora eu vou passar para outro. Deixa eu apagar aqui que não vai fazer o mínimo sentido no próximo slide. Essa brincadeira aqui. Vamos lá, continuando então, falando do sistema B0 e fator RH. Lembra que eu falei para vocês que seria de grande importância lembrar que o negativo teoricamente poderia receber de positivo uma única vez? Que havia uma doença fetal onde esse conhecimento seria de grande importância? Pois é, a doença fetal é chamada de eritroblastose fetal. E essa doença é uma anemia hemolítica. O que quer dizer isso? Quer dizer que as hemácias são destruídas. Elas sofrem o que nós chamamos de hemólise. Hemo, sangue, lise, arrebentar. Beleza? Essas hemácias elas arrebentam. As hemácias do neném são destruídas por anticorpos que passaram para a circulação sanguínea do neném através do organismo da mãe. Bem, a eritroblastose fetal nada mais é do que uma doença relacionada à incompatibilidade do tipo de fator RH da mãe e do filho. E existe uma regra que não pode ser esquecida nunca. Se qualquer do teu questionamento, da tua hipótese, da tua possibilidade de resposta fugir as regrinhas que eu vou dar para vocês agora, isso quer dizer que não há possibilidade de que haja eritroblastose fetal na criança, filhotinho daquela mãezinha lá, ok? Então, papai aqui vai ensinar quais são as regrinhas. Vamos lá. Tal, primeiro, mãe, RH negativo. Professor, se a mãe for RH positivo, já caiu, essa doença não vai ocorrer no filho dessa mãe. Essa mãe pode ficar tranquila que ela não vai ter problema durante aquela gestação, pelo menos não relacionada à eritroblastose fetal. Se a mãe for positiva, agora, se a mãe for negativa, há grande probabilidade de ocorrer essa zica no fininho que ela está esperando. Continuando, então, pai RH positivo. Peraí, Léo, o que tem a ver o pai com isso? Eu não sei se vocês sabem, mas o pai é de grande importância na formação do filhote, né? 50% do material genético do pai, pô, né? Vamos valorizar aí. Papai também faz falta na jogada, certo? Se o pai for positivo, lembrando uma jogatina da genética, o símbolo para RH, a gente vai ver daqui a pouco, mas eu já vou adiantar. Bem, uma jogatina relacionada à genética, certo? Eu vou falar isso para vocês, uma jogatina relacionada à genética, né? Eu vou mostrar o símbolo que se usa para o fator RH e depois eu vou falar também, se chama B0. A gente vai dar uma brincada aqui de genética também, em relação ao grupo sanguíneo e o fator RH, né? Inclusive, é uma regra que foge a primeira lei de Mendel. Vamos lá. A primeira lei de Mendel, vocês lembram dela? Cada característica é dada por um par de fatores, que se separam de forma independente para a formação dos gametas. E no fator, melhor, e nos gametas, os fatores serão sempre, sempre e sempre puros, né? Por exemplo, o pai é RH positivo heterozigótico. Isso quer dizer que o cara não é puro, o cara é Dzão, Dzinho. Não importa. O cara, durante a meiose, ele vai formar duas células desse lado, dois espermatozoides Dzão e dois espermatozoides Dzinho. Sacou? Logo, embora o cara não seja puro, esse é o cara, durante a meiose, ele vai formar o gameta. E o gameta sempre vai apresentar o que hoje nós chamamos de genes, mas Mendel chamou de fator. E, posteriormente, 30 anos depois da descoberta de Mendel, pesquisadores lá no século XX, foram avaliar os estudos, que eles estavam arrebentando, ah, descoberto, tal, foram ver, Mendel já tinha descoberto tudo. Então, eles passaram a chamar esses fatores de fatores Mendelianos. Quando a genética ganhou o nome genética, em homenagem ao primeiro livro de Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, então hoje a gente chama essa galera de gene, não mais de fator e tão pouco fator Mendeliano. Bem, no caso, a gente está brincando aqui, dizendo que esse cara daqui, escudo e lança de Apolo, simbolizando um homem, é heterozigótico para o RH. Ele é positivo, mas é heterozigótico. E a mãe só vai poder ter formação de óvulos Dzinho, porque ela não tem Dzão. Mas, nesse caso, eu posso ter um filhinho positivo, zicô para a mãe, posso ter um outro filhinho positivo, posso ter filhinho negativo, e posso ter um outro filhinho negativo. Ou seja, existe 50% de chance, nesse cruzamento, da criança não ter problema nenhum, tendo em vista que ele é negativo também, a mãe não vai reagir contra aquilo que não existe. Mãe negativa, pai positivo. Eu estou citando um exemplo de caso onde o pai seja positivo, é heterozigótico. Dois filhos RH positivo, ferrou a grande probabilidade dessa criança desenvolver uma problemática relacionada a litoroblastose fetal, e dois filhos negativos. Nesse cruzamento, existe 50% de chance de que a criança venha desenvolver o problema, e 50% de chance da criança não desenvolver o problema. Porém, se o pai for positivo, Dzão, Dzão, aí a casa caiu, 100% dessa prole, dessa cria, vai ser positiva também. Logo, todos os filhos desse casal tendem a ter o problema da litoroblastose fetal. Falei correto? Claro que não. Então, existe primeiro a necessidade de que a mãe tenha contato com a proteína delta. Porque a mãe negativa, ela não reconhece a proteína delta como sendo invasora, a partir do momento que ela tem um contato, aí sim, ela vai criar anticorpos contra essa proteína invasora. Não tendo contato, ela não desenvolve. Lembrando que ninguém nasce com anticorpos anti-delta. Se eu sou A, eu vou nascer com anticorpos anti-B. Se eu sou A, se eu sou B, eu vou nascer com anticorpos anti-A. Agora, se eu sou negativo, eu não vou nascer com anticorpos anti-D. Porque para criar esses anticorpos, lembrando que eu tenho que ter o primeiro contato. Nesse caso, após o primeiro filho positivo, a mãe cria anticorpos anti-delta. E aí sim, segundo o filho positivo também, esse vai apresentar a eritrobrastose fetal. Léo, eu sou menina e eu sou RH negativo. Não posso ter filho com um cara RH positivo pelo que você está falando. Sim. Pelo que eu estou falando, sim. Só que isso é uma visão do passado. Porque agora existe tratamento para o problema. Ok? E aí, mediante ao estudo da descoberta da eritrobrastose fetal, chegou-se à conclusão que, se a mãe, após o primeiro filho positivo, tomar uma vacina chamada de imunoglobulina anti-D, o nome do mercado é Rogan, ela não vai ter os anticorpos anti-D. Por quê? Essa vacina, esses anticorpos que são jogados dentro da mãe, reconhece os anticorpos que ela está produzindo contra a proteína delta do filho como sendo invasores. Então eles jogam o sistema imunológico da mãe para destruir os anticorpos que estão sendo produzidos. Ou seja, anticorpo que marca anticorpo. Ok? Fazendo com que o organismo entenda que aquele cara é vilão e ele vai ser destruído. A mãe fica zeradinha, é como se ela nunca tivesse tido contato com esses anticorpos. Ok? E aí o segundo filho pode nascer positivo também e o tratamento vai ter que ser o mesmo. Então a mãe tem cinco filhos. Os cinco filhos, ela é negativa e os cinco são positivos. Ela tomou o Rogan no primeiro, ela tomou o Rogan no segundo, ela tomou o Rogan no terceiro, ela tomou o Rogan no quarto e ela vai tomar o Rogan no quinto. Vai que ela quer ter um sexto filho. Ok? Que todo o contato que ela tiver com esses anticorpos, isso vai acontecer durante o parto, não durante a gestação. A criança positiva nasceu, o sangue da criança vai ter contato com o sangue da mãe durante o parto, seja cesárea, mais fácil ainda, ou parto normal. A criança vai jogar um pouquinho de sangue na circulação sanguínea da mãe e aí a mãe vai ter esse primeiro contato e vai desenvolver anticorpos. Dou para ela a imunoglobulina anti-D, zerou a mulher de novo. Toda a gestação positiva, ela vai ter que fazer o mesmo tratamento. E o tratamento mais drástico é quando a criança nasce, que geralmente era abortada. Mas quando ela nasce manifestando a eritropastose fetal, transfusão total do sangue da criança. Se usa uma bomba infusora de um lado, aonde o sangue está sendo retirado, e uma bomba infusora do outro, colocando um sangue novo. Ok? Não, mas peraí. Se o cara é B, ele receber O, não tem problema, ele pode receber O, ele pode receber zero. Porque mesmo porque as hemácias que ele vai produzir, vão ter sempre a orientação de produzir a imunoglobulina anti-B. Ok? Isso porque a produção dessa proteína, como produção de toda a proteína, provém a informação do DNA, durante um processo chamado de tradução. Ok? Bem, entendemos o estudo de eritropastose fetal, mas os problemas continuaram acontecendo, certo? E, claro, uma escala insignificante, mas, Carlonsi, com seus estudos, descobriu, além da alfa, da beta, da delta, ele percebeu também que os caras poderiam apresentar o que a gente chama de subgrupos sanguíneos. Que, nesse caso, são elementos menos importantes, dentro da condição médica, né, de 100, destacam-se 10 e de 10, eu coloco como sendo de importância clínica mesmo, os dois, MN, né, que é o que geralmente é cobrado, enfim, em concurso, quando é cobrado alguma coisa sobre isso. E, qual é a relação do sistema MN com a hemofilia? Por que a hemofilia tem relação importante com essa galera aí, com esse tipo de subgrupo sanguíneo? Bem, isso daqui é um caso, assim como no sistema B0, um caso de co-dominância. Segundo a primeira lei de Mendel, foge a primeira lei de Mendel, né, como eu já falei pra vocês, isso daqui é um caso de co-dominância. Por exemplo, no sistema B0 é o seguinte, quem domina? Quem domina é alfa e beta. Se o cara tem A e B, se o cara tem um gene pra produção de alfa, ele vai produzir alfa. Se ele tem um gene pra produção de beta, ele vai produzir beta. Mas se ele tem os dois, ele vai produzir alfa e beta. Então é uma co-dominância, os dois dominam em cima do zero. Mas entre A e B não tem superioridade, os dois dominam de forma igual. No sistema MN é a mesma coisa, M domina tanto quanto N domina. Então se o cara é M, M, o cara é do subgrupo sanguíneo M. Se o cara é N, N, o cara é do subgrupo sanguíneo N. Agora se o cara é M, N, o cara é do subgrupo sanguíneo M, N. A ideia é a mesma. M pode doar para N? N pode doar para M? Não. Entre aspas. MN recebe de M? Sim. MN recebe de N? Sim. M, N pode doar para M ou para N? Não. Ok? Porém, quando eu digo de sistema B0, fator RH e subgrupo sanguíneo, em importância clínica, em relação à resposta imunológica, a coisa funciona da seguinte forma. Qual é o mais importante dentre eles em matéria de percepção de incompatibilidade? É o sistema B0. Porque A nunca pode receber de B. Em segunda instância vem o RH, tendo em vista que o negativo, teoricamente, pode receber de positivo uma única vez. O MN é totalmente diferente. O cara pode receber sucessivas transfusões do mesmo grupo sanguíneo, sistema B0 e RH, e do sistema subgrupo sanguíneo diferente, que o cara pode não reagir. Por que é mais comum que ocorra, no caso, essa reação ocorra mais comumente no hemofílico? Pelo seguinte, o hemofílico, a hemofilia é um problema genético, ligado ao cromossomo X, ligado ao sexo, né? Isso tende a um problema mais masculino do que feminino. Peraí, Léo. O X não é o que determina que é mulher? Sim. Então, como o homem tem mais tendência a ter essa zica do que a mulher? Simples. X, Y. X, X. Mulher, homem. D, o símbolo para a hemofilia é o H. Eu ia falar do daltonismo que é a mesma ideia, mas enfim. H, normal. H, zicado. Homem, normal. Homem, homofílico. Agora, no caso da mulher. Mulher, mulher, normal. Mulher, normal, que a hemofilia é um caso de recessividade, é um problema recessivo. E a mulher, hemofílica. Nós entendemos, então, que o homem tem 50% de chance de ficar hemofílico. Nascer hemofílico é a mulher, menor probabilidade. Ok? Bem, mediante, isso daí é muito significativo, né? Eu entendo como sendo um livramento divino, porque a menina hemofílica, na primeira menstruação, ela vai, não volta. Ela sangra e não consegue trancar o sangramento. Porém, hoje existem tratamentos para isso, né? A transfusão é o básico, mas a menina, ela é interrompida a menstruação da menina hemofílica. Embora seja em menor frequência que o homem, a hemofilia na mulher, mas as meninas hemofílicas, um médico ginecologista, não deixa ela entrar no período de menstruação. Porque na primeira menstruação a menina vai. Sacou? Bem, mediante isso, a gente entende o seguinte, em caso de hemofilia, o que vai acontecer? A menina, ou melhor, desculpa, em caso de hemofilia, o hemofílico, ele tende a ter um doador padrão, né? Um parente, alguém próximo, que sempre que ele precisa, ele vai precisar. Qualquer furadinha de dedo pode levar o indivíduo à morte mediante a hemorragia. Ou seja, o cara não coagula porque ele tem um problema no fator 11, que é um dos elementos da cascata de coagulação, minto, desculpa, o fator 8, que é um dos elementos da cascata de coagulação, ou seja, a cascata ocorre até o fator 8. Daí pra frente ela não ocorre mais. Todo o processo de coagulação se desfaz. Então o cara não consegue coagular. Ele não consegue fazer o tamponamento de uma lesão, as plaquetas não se aderem ao local, né? Não fazem o processo de formação de coágulo, o cara vai sangrar até morrer. Então geralmente o manco se machuca, vai lá e recebe uma transfusão. Então tem que ter alguém à disposição. Digamos que o cara seja B, ou hemofílico, e o doador seja B também. Então nesse caso o cara nunca, B positivo, B positivo, o cara nunca manifestaria problema de reação contra esse cara. Porém, se o cara for M e o doador for N, em várias transfusões pode acontecer algum tipo de reação, e se justifica esse tipo de reação, mediante a incompatibilidade do subgrupo sanguíneo M-N. Ok? Isso pode acontecer, e no caso de hemofilia a frequência é bem maior. Entendemos então que em caso de importância clínica, AB0 top, RH está no meio, e o subgrupo sanguíneo está lá na rabiqueta. A probabilidade de acontecer, a incompatibilidade de acontecer é muito menor do que os dois casos anteriores. Beleza? Continuando então, vamos lá, claro que vocês não vão botar um negócio de ar-condicionado aí, pelo amor de Deus, vamos lá, começar aqui. Continuando então, de elétrica do sistema AB0 é fator RH. Bem, aí a gente entra de novo na primeira linha de Mendel, cada característica é dada por um par de fatores, que se separam para a formação dos gametas, sendo nos gametas esses fatores sempre puros. E aí a gente entra nos fatores, que hoje nós chamamos de gêneros, relacionados ao sistema AB0 e o fator RH. A jogada é a seguinte, primeiro, é um caso de condominância, foge a primeira lei de Mendel. Como eu falei para vocês, A e B dominam de forma igual. E aí, os símbolos para o sistema AB0. Galera, por que se usa o I? Porque existe uma seguinte regrinha, uma condição fantástica para que se haja a produção de alfa e de beta. O teu DNA pode determinar o seguinte, ó, você é A, você vai produzir proteínas alfa, que estarão presentes na membrana da sua hemácia. Show de bola! Só que se não houver a presença de uma isoenzima, que é uma enzima que vai determinar que essa ordem do DNA seja executada, você não vai produzir a proteína alfa. A produção dessa isoenzima é de característica dominante. Porém, pode acontecer, e acontece em casos, onde o indivíduo não produz essa enzima. Isso quer dizer que o maluco é A, B, geneticamente, mas, sistematicamente, dentro da circulação sanguínea do cara, a hemácia do cara não vai ter nem alfa e nem beta. Isso quer dizer que o maluco vai ser zero num diagnóstico clínico, mas ele vai ser A, B, no diagnóstico do DNA dele, na visualização do DNA. O DNA tem informação para o cara produzir isso. Mas como o maluco não produz essa isoenzima, essa informação não é executada. Então, o cara é o falso zero. Essa síndrome é muito interessante, porque, historicamente, como ela é de cunho recessivo, uma população pode apresentar maior tendência a ter essa problemática. A gente nunca vai saber que o grupo sanguíneo é o do sujeito, pela falta dessa isoenzima. A não ser que o casal seja, sei lá, A dominante, o pai e a mãe A dominante ou B dominante, se for A, os dois, no caso, como é aqui, se os dois forem A, aí o filho vai ser obrigatoriamente falso zero. Mas, geneticamente, ele seria do grupo sanguíneo A. Se o cara for B, seria falso zero, mas ele seria do grupo sanguíneo B, tanto homem quanto mulher, sendo homozigótico para o sistema B zero. Se o cara fosse A puro e B puro, aí o filho seria A, B, obrigatório. Agora, se o maluco fosse A, B, a casa caiu, porque ele pode ser A ou B, né? Ou A, B. Então, a casa caiu. Não saberíamos qual o tipo sanguíneo de fato do sujeito, porque o diagnóstico clínico do cara é zero. Falso zero. Existe um território na Índia chamado de Bombaim, ou Bombaim, e esse território é muito comum disso acontecer. E a galera lá é da... A galera lá é tudo muçulmano. A maioria é muçulmana. E para penalidade em relação a uma traição, uma das determinações é que a mulher seja apedrejada em praça pública. Agora, tu imagina a situação. Pai A, mãe A, filho zero. Pai A, B, mãe A, B. Impossível do filho ser zero, mas filho zero. Vai lá fazer o diagnóstico clínico, dá lá zero. Pai, você me traiu mulher, a mulher vai praça pública ser apedrejada. Vários casos de óbito aconteceram na Índia mediante isso. A essa falsa traição. E mediante aos estudos, chegaram à conclusão que há uma tendência genética maior daquela população apresentar esse tipo de zika. Logo, a maioria das mulheres que morreram mediante essa traição, não traíram o marido, morreram de forma injusta, ok? E nesse caso, a criança seria a falso zero. Sem que a mãe e o pai soubessem dessa zika, a mãe era apedrejada em praça pública. Então vamos lá, genética do A. Do B, do AB e do zero. A, A, o cara é puro, né? É o chamado homozigótico, aqui é chamado heterozigótico, o A com um zerinho. B puro e o B heterozigótico, carrega o gene zero. AB, característica de coadominância. E o zero, como é de característica recessiva, ele vai ser sempre zinho e zinho. Ok? A, duas possibilidades do cara C, do sistema A. B, mesma coisa. AB, uma só e zero, uma só. Beleza? Logo, nesse caso, fenótipo A, grupo sanguíneo A. Genótipo, duas possibilidades que vão gerar o fenótipo A. Genótipo, duas possibilidades que vão gerar o fenótipo B. Genótipo, uma possibilidade que vai gerar o fenótipo AB. Genótipo zerinho, né? Izinho, izinho, vai determinar o fenótipo zero. Nesse caso, grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo AB e grupo sanguíneo zero. Caso genético de coadominância. Continuando a brincade de genética, pá, vamos lá, genética do fator RH. Um pouquinho diferente. Caso de dominância completa. Se tal A, por exemplo, caso de olho azul, é um caso de dominância completa. De olho castanho, desculpa. E no caso zero, o azul vai ser o recessivo. Se o cara é azão, azão, o maluco vai ser de olho castanho, que é a característica dominante. Se o cara for azão, azinho, o cara vai ser de olho castanho. Porque é um caso de dominância completa. Só vai ser, no caso de olho azul, o cara que for azinho, azinho. De olho azul, de olho verde, olho claro. Então, é um caso de dominância completa. Caso clássico, segundo a primeira lei de emenda. Nesse caso, Dzão, Dzão, RH positivo. Genótipo, Dzão, Dzinho. Fenótipo, RH positivo. Dzinho, Dzinho, RH negativo. Léo, peraí. Minha mãe é negativa. Meu pai é negativo. Qual a probabilidade de que eu, positivo, seja filho desse casal? Zero. Como assim, Léo? Pai, desculpa. Pai, negativo. Mãe, negativa. Pai, mãe. De onde vai sair você com Dzão? Você tem um Dzão. De onde vem esse Dzão? Tua mãe. Uau! Pulacha seca. Ou então, houve erro no diagnóstico. O técnico errou no teu exame, ou no exame da tua mãe, ou no exame do teu pai. Ok? Tranquilamente, isso pode acontecer. Dá para se fazer o teste de paternidade utilizando esse tipo de exame. Caso a mãe seja negativa, o pai também não tem como esse casal gerar um filho positivo. Ok? Bem, galera. Continuando, falar sobre genética. No sistema MN, do subgrupo sanguíneo MN, é um caso somente de coadominância. Genótipo MM, fenótipo M. NN, fenótipo N. Genótipo MN, fenótipo MN. Igual lá, genótipo AB, o cara vai ser AB. Ok? Caso de coadominância. Bem, galera, espero que essa aula tenha sido uma aula que te ilucidou nas suas dúvidas. Espero que você não fique muito chateado por saber que você é um filho adotivo. Espero que você suporte bem essa característica de amor. A tua mãe te escolheu. Então, abraça, morde a faca, fica feliz. Grande beijo, professor Leonardo. Até o próximo momento, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.